Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô toda produzida assim, mas não liga porque eu só tô fazendo vídeo pro Instagram, tá? Tô fazendo lá uns Reels, uns IGTV bem legal. Então, se você não me segue lá, segue lá que tá aqui passando a Luana Mills pra você dar uma olhada nesses IGTV e Reels que eu tô fazendo. Enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre as tretas, a treta, entre Paris Hinton e Lady Gaga. É uma treta bem antiga que consumiu a internet lá da década atrás. Mas eu resolvi trazer ela aqui de volta porque um inscrito aqui do canal pediu pra falar sobre essa treta. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Lembrando, se você for novo por aqui, já aproveita, desce a tela e se inscreve aqui no meu canal. Vem fazer parte da nossa comunidade maravilhosa. Deixa seu like também no vídeo que ajuda muito na divulgação. E vamos lá, vamos pro vídeo. Bom, a Lady Gaga e Paris Hinton, lá na década atrás, né? Uma década antes, era muito amigo. Eles fizeram muitos amigos lá no comecinho da carreira da Lady Gaga. E pra quem não sabe quem é Paris Hinton? Paris Hinton, ele era um blogueiro. Um blogueiro socialite, assim, famosinho. Eu não sei se hoje em dia ele faz a mesma coisa que ele fazia antes. Mas antes ele tinha um blogue e ele ficou famoso por falar muito sobre os famosos. Então ele falava muito fofoca. Ele tinha um blogue de fofoca e isso era o alvo pra ele ser, tipo, famoso, sabe? Então as celebridades procuravam muito ele por conta disso. Ele era muito famoso, ele falava muito sobre as celebridades, principalmente as divinhas do pop. E então elas procuravam muito eles por causa disso. Ele, né? Lá pela época de 2009, 2010, bem no comecinho da carreira da Gaga, eles ficaram amigos. E passaram bastante tempo juntos, tiravam fotos, saíam juntos. Era, tipo assim, aqueles BFFs, tá? Só que, gente, o Paris Hinton, acho que todo mundo sabe, quem conhece ele, ele sempre foi uma pessoa muito tóxica. E ao longo dos anos a gente foi percebendo isso. Tanto que a Lady Gaga percebeu isso depois, né? Ao que tudo indica. Na verdade a gente não tem muito o que dizer dessa história porque não saiu muito. A Lady Gaga sempre foi meio discreta nessa parte. Então, tipo, é muito engraçado porque ela sempre ignorou o Paris. A única treta, a única coisa que ela falou mesmo foi na questão do apartamento lá, que mais calma, que eu já chego nessa parte. E disso tudo ela tem ignorado o Paris totalmente. Então a gente nunca vai saber realmente como começou. Porém, ao que tudo indica, então dizem por aí, a briga começou quando o Paris disse em uma entrevista pra Wendy. Não sei o nome direito, mas eu pesquiso e coloco aqui pra vocês. Onde ele declarou que lá eles tiveram uma briga, eles começaram a ter uma briga ali. Quando ele questionou pra Lady Gaga sobre o possível namorado dela. E ele ainda revela nessa entrevista que a Lady Gaga nessa época era uma pessoa muito dependente química. Não só através de drogas, mas ela bebia muito também. E ele disse que ela tratava muito mal as pessoas. Que nessa época ela já começava a tratar as pessoas diferente do que antes. Ele também fala que nessa entrevista ela deu um ataque, tipo um xilique. E pediu pra desligar tudo que não queria mais saber. Tipo, simplesmente deu um ataque. Isso é o que ele disse, né gente? Vamos combinar. Não sei se eu acredito muito não. Mas tudo bem. Aí os dois debateram muito lá, se xingaram. E foi aí que eles deram uma parada na amizade deles e pararam de conversar. Só que aí, gente, Paris Hinton é foda. Ao mesmo tempo que ele te coloca no topo, ele te coloca na fossa, sabe? Então ele começou a publicar coisas negativas sobre a Lady Gaga. E os little moços começaram a ir contra ele. Só que ele tem essa tendência de moldar através do hate. O Paris Hinton parece que ele gosta disso, né? Ele ficou famoso justamente por isso dele moldar através do hate. Ele falava tanto mal de celebridades e recebia tanto hate que isso, querendo ou não, trazia mais fama pra ele. Ele moldava naquele ódio, né? Só que aí a treta deles começaram a ficar maior mesmo. Foi no ano de 2013, quando a Gaga tava lançando Art Pop, né? O álbum dela. Ela tinha acabado de lançar a aplausa e o Paris tava lá, metendo pau no blog dele sobre ela e sobre a música. E anyway... Até algum certo tempo, a briga dentre eles era totalmente nos bastidores, né? Só que a partir do momento em que um fã publica no seu Twitter, dizendo que ele tinha visto o Paris meio suspeito no apartamento da Lady Gaga, em uma das partes do apartamento da Lady Gaga, pronto. Virou pública. Começou tudo virar público o negócio. Depois dessa briga entre eles, né? Que fez com que eles não se falassem mais, segundo a própria Lady Gaga, o Paris tem sido um motivo de provocação pra Lady Gaga, no sentido de provocar emocionalmente. Ele ficava ameaçando a Lady Gaga, dizendo que ia publicar coisas que não tinha nada a ver, sabe? Basicamente ameaçava mesmo. Ele era extremamente abusivo contra a Lady Gaga e a gente depois descobriu que ele era abusivo também com outros artistas também, né? E quando isso explodiu do Paris ter invadido o apartamento da Lady Gaga, ela chegou a publicar isso no Twitter. Então, ele rebateu sobre isso no Twitter e isso acabou que meio que virou uma guerra entre eles. E aí a Lady Gaga começou a publicar de tudo. Começou a falar que ele era extremamente abusivo, que ele não se importava com as pessoas, que ele não se importava com o status da pessoa, ele só ligava pra ele mesmo. E ele, obviamente, rebatendo de novo, dizendo que ela era uma pessoa sanguessuga, que ela se aproveitava dos outros. Mano, você era louco, né? Vai se trapar, Paris. Ele também já falou que ela foi envenenada pela fama, que o motivo dela não estar tanto no auge da carreira, né? Que seria naquela época, era por causa da sua arrogância. Então, ele fazia de tudo pra destruir a Lady Gaga depois da briga dele. Infelizmente, ele foi assim por muito, muito tempo. Só que não dá pra saber muito bem como é que é essa história, porque como eu falei pra vocês, a Lady Gaga não rebateu muito. A única vez que ela rebateu foi em 2013, né? Por causa do apartamento dela e sim que ela publicou no Twitter. Mas a gente só tem isso, depois ela não falou mais nada. Ou seja, ela literalmente deu só um gelo no Paris e tudo que a gente sabe é as acusações que ele fala sobre ela, né? Então, ele vai falar que ela é tóxica, ele vai falar que ela foi envenenada pela fama, ele vai falar que ela era extremamente abusiva, que não sei o quê. Mas, gente, sinceramente, eu não acredito, nem um pouco. Ele foi o blogueiro mais odiado do mundo. Eu não sei se ele faz isso hoje em dia, tá? Eu não sei se ele ainda tem o blog dele de fofoca, mas parece que ele foi esquecido, né? Porque eu não escuto mais sobre ele. Mas ele era o mais odiado, ele falava sobre as fofocas dos artistas, ele ganhava fama através do hate disso. Ele publicava coisas indecentes sobre os artistas. Ele chegou a mandar pra Lady Gaga fotos da Madonna em cadeira de roda, sabe? Mandando shade pra ela. Ele era tóxico, tóxico, tóxico. Tipo, por mais que ele fala mal dos artistas, não dá pra levar a sério, não dá pra acreditar. Ele era uma pessoa muito, muito horrível, muito horrível. Eu espero que ele tenha mudado hoje em dia, né? Porque, nossa, ele era horrível. Não dá pra acreditar no que ele fala. Pelo amor de Deus, não acredito no que ele fala, tá? Eu sou muito a favor da Lady Gaga, tô com a Lady Gaga nisso. Importante, o mais legal disso tudo, cara, o fim dessa história é que a Lady Gaga não tá nem aí. Ela não deu bola, só deu um gelo nele e é maravilhoso tudo isso. Muita gente também disse que isso era sobre mídia, que era uma jogada de marketing pra atrair mais público, tá? Isso até pode acontecer, muitas vezes acontece sim, que é uma jogada da mídia, né? Pra atrair mais público, então eles fazem esses... Nossa, babado, fofoca, ai, vamos atrair mais público e tudo mais. Porque a gente gosta de uma fofoca, a gente gosta de um babado, né? Mas, por outro lado, infelizmente, muitas vezes também temos esse lado abusivo mesmo da mídia. Tanto que a gente sabe que a história da Gaga é muito, muito, muito tensa, né? Que ela, além de ter sofrido abuso sexual, a mídia também impressionava muito ela por causa disso, por causa de fama de público e de dinheiro, então é complicado, cara. Mas também tem o lado abusivo sim. E a gente pode ver pela história do Paris que ele era uma pessoa extremamente abusiva. Tanto com a Lady Gaga, tanto com a Christina Aguilera, né? Que ele boicotou o álbum dela naquela época, que eu não lembro o nome agora, mas eu coloco aqui. Madonna, Britney Spears, nossa, whatever, qualquer celebridade, ele boicotava. Ele era extremamente abusivo, demais, demais, demais. Eu espero que ele tenha mudado de verdade hoje em dia, porque ele não era uma boa pessoa, não. Não sei se ele é uma boa pessoa ainda. Não é graça de fazer isso. Por que fazer isso? Ser a pessoa mais odiada do mundo. Tá, você é famoso por ser a pessoa mais odiada do mundo. O que isso tem de legal, cara? Você vai receber um prêmio sobre isso? Ai, não quero mais a doida, gente. Eu quero saber de vocês. Me diz aqui nos comentários o que você acha dessa treta. Se eu deixei faltar alguma coisa importante, por favor, me diz aqui nos comentários. Foi algo que eu consegui trazer aqui pra vocês, ler, pesquisar, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação. E aproveita e se inscreve aqui também, se você for novo por aqui, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 E aí